Como é lindo um baileiro e quero que o povo dança e se diverte pra valer Lá se come, canta e se bebe a noite inteira até a hora de amanhecer E quando é hora de terminar o baile, não é possível todo mundo grita assim E as meninas logo pedem pra bandinha, queremos mais um dobradão Você na live, brigadão, brigadão também pela companhia a cada recado E a gente vai destacando música Belim do Germânica em festa também Pra nós o super musical Monte Carlo está entrando na sua casa Música 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 Música